Música Quatro rodas fashion aqui em Florianópolis, estou aqui com a Rosane. Rosane, quer dizer que a van se transformou numa grande loja. Tem vestidos, tem calças jeans, tem bolsas, tem perfumes, tem carteiras, bolsas pequenininhas, grandes, tem relógios, acessórios, bijuterias. Muitas coisas que a mulherada enlouquece quando chega aqui na van. Pagamento facilitado também nos cartões de crédito, eventos também vocês fazem. Quer dizer que é um sucesso já. Há quantos anos você está no mercado já? Nós já estamos no mercado há três anos. Três anos levando para você, mulher, a moda. A moda vai até você, porque, gente, olha, no dia a dia, na correria que nós estamos hoje, você não consegue ir até a loja, ir até um shopping para comprar. A Quatro Rodas Fashion, na verdade, ela vai até você e você não tem compromisso de comprar o produto. Consegue parcelar nos cartões também. Com certeza. A gente parcela até em quatro vezes nos cartões. Pagamento facilitado, locomoção facilitada para você. O telefone está no vídeo, entre em contato que a Rosane vai até você. É o Quatro Rodas Fashion, a moda que vai até você. Fique na moda. Muitos produtos especiais para você aqui em Florianópolis e região. Quatro Rodas Fashion é sucesso aqui no programa Cidade Show.